Então a próxima música é a novíssima música do Evan José. Vocês já sabem qual é? Sabe ou não? Então vamos ensaiar um bocadinho, que é para depois, quando fizermos, vocês já vão todas saber como é que isso se faz. Então a música diz assim, é a música que diz, não somos nós, hein? O meu marido é cor, é cor, é cor, Cornel Infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, Poderosa e empresária. O filho do meio é pá, é pá, é pá, Faz-se leira em santaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, Formada e veterinária. Fim, é pu, é pu, é oito! Devamão! Vamos! Vamos! É o bairro hoje, é? Ah, não tinha a lei de caga, de três tipos de dança Nem nada de quem apaga, se banha a minha prudência Um dia a meia que passei, lembro-me quando eu fiz A jogar ao sete e meio, a nos perder, pois os três Apesar de muito nova, ajudava o pessoal A brilhada é toda a pronta, na escrita com moral Caso com ordem de Deus, corajoso, humildade Só que aqui estivemos três e disse nela a queixar Quero ouvir quem é que? O meu marido é cor, é cor, é cor, é cor Pune-la e pantaria A filha mais velha é pu, é pu, é pu Poderosa empresária O filho do meio é panto, é panto, é panto Basteleira e santeria A filha mais jovem é pu, é pu, é pu Formada em veterinária Bora, bora Hoje mantém-se bonita, apesar de muitos tiques Leva muito na batida o lanche para os piquinis A pista bem montada num carro formal O sonho da nossa cidade é aberto, escumenal A vida foi sempre a festa, uma paisagem de gris Seu portão aberto para dormir aos alunos Apesar dos seus domingos, pela gris descontrolada Apesar dos seus domingos, pela gris descontrolada Quero ouvir quem é que? O meu marido é cor, é cor, é cor, é cor Pune-la e pantaria A filha mais velha é pu, é pu, é pu É pu, é pu, é pu O meu marido é cor, é cor, é cor Pune-la e pantaria A filha mais velha é pu, é pu, é pu Formada em veterinária A filha mais velha é pu, é pu, é pu O meu marido é cor, é cor, é cor Pune-la e pantaria A filha mais velha é pu, é pu, é pu Poderosa empresária O meu marido é pa, é pa, é pa Pune-la e pantaria A filha mais velha é pu, é pu, é pu Formada em veterinária 18 19 19 20 20 20 21 22 22 22 23 23 28 22 22